Deixa eu ver aqui, acho que já entrou, mas tem aquele delayzinho. Bom, eu acho que... Nossa, peraí, entrou uma propagandona aqui logo no começo. Beleza. Beleza, agora entrou, então boa noite, boa noite para vocês, boa noite Lucas, Léo e Joey, sejam bem-vindos ao primeiro ArmãoCast de 2021. Esse programinha aí que é um pouco mais elaborado, é bate-papo sim, mas a gente comenta um pouco sobre a produção de quadrinhos, trazendo sempre a galera aí, vários convidados. E eu sou o Fábio Jessi, caso ainda você não conheça, caso você esteja chegando aqui através do Mangatube e não me conheça ainda. Sou editor-chefe do Estúdio Armão e eu estou aqui com o Lucas Jessi, se apresente. Bom, eu sou o Lucas Jessi, eu sou o autor de Talento FC, De Repente Shoujo e mais uma porrada de one-shots que acho que eu não preciso nomear. Se apresente, Joey, do Mangatube. Oi, pessoal, sou o Joey, do canal Mangatube, quem ainda não conhece o canal, dá uma olhada lá, faço reviews aí de mangás, mangás brasileiros também. E uma honra em participar de novo de mais uma live do Estúdio Armão, espero que todo mundo aproveite. Muito bem, se apresente, Leonardo Porto. Olá, gente, boa noite, eu sou o Leonardo do Porto, desenhista do Valon, e por enquanto só tenho essa obra, e eu estou aí para poder a gente conversar um pouco, falar mais sobre produção e parceria. Espero que vocês gostem, uma boa noite. Isso aí, o Lucas participou da semana passada, né? Semana retrasada, não sei. O Joey faz muito tempo que não aparece por aqui, né? E eu só a primeira vez. E o Leo a primeira vez aparecendo aí, né? Ele frequentemente aparece em lives no Mangatube, desenhando o Valon, né? E hoje a gente trouxe aqui a dupla porque o tema dessa live é fazendo quadrinho em duplas. Temos duas duplas aqui, né? E a gente vai aproveitar e contar para vocês como que é produzir um quadrinho em parceria, né? Porque se você é um autor solitário, você vai e faz do jeito que você quer. Você escreve o que você quiser, desenha do jeito que você quiser. Agora, trabalhar em dupla, tem uma camada extra aí, né? Que pode ser um pouco mais fácil para cada um, mas no conjunto, para casar as ideias todas, né? Até trazer o resultado final. Tem algumas coisas aí no meio. A gente vai contar experiências aqui, né? Eu e o Lucas, basicamente, a gente já fez 447 histórias juntos. E nenhuma série tão longa, né? O mais longo que a gente já fez foi o Talento FC. E o Joe e o Léo estão fazendo uma série mais longa, né? A primeira série dos dois juntos. Mas é uma série mais longa, então é diferente, né? Trabalhar dessa forma. E vamos contar experiências. E enquanto isso, o Léo está desenhando o Valon aí para vocês, ó. Aparece aí a tela dele, um pouquinho aí dos traços do Léo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer alguma pergunta aí ao longo da live, vai deixando no chat que nos intervalos dos assuntos a gente vai respondendo para vocês. Aí, participem, galera, por favor. Bora participar aí. Isso aí. Deixa eu ver se já tem alguma coisa aqui antes da gente iniciar o assunto. Vector, boa noite. Diogo Patro, seja muito bem-vindo. Michel Virgínio, William Douglas, boa noite para vocês. Luke Berri, Stiver Assis, Desenha Rodrigo. Muita gente chegando aí já, obrigado pela presença. A Maury. Fran Sinildo também presente aí no chat. Beijo, Fran. Beijo, Fran. Maílson Ferreira, Nibirus Wolf, Imperador do Mundo, seja bem-vindo. Ed Fernandes, marcando presença aí, ó. Boa noite, Ed. Abração, Ed. LKLSboyFF, já fazendo a primeira pergunta aqui. Diz que tem 13 anos, pode publicar conosco? A gente não tem limite de idade? Pode sim. Martim, Eminação, Oro Maito. Oro Maito, presente. Seja bem-vindo, mestre. Murilo, Bucinari. Enfim, antes da gente começar o assunto também, eu preciso deixar aí o link do Utopian, né? Nosso próximo lançamento aí, primeiro de 2021, está em pré-venda no Catarse. E o link está na descrição para vocês conhecerem o projeto. É do Valdênis Lopes. É o volume 1 de uma história que se encerra no volume 2. Então aproveitem aí, já confiram na descrição. É uma fantasia medieval, só que com foco mais em construção de personagens, né? Tem muito sentimento envolvido, inclusive. Cada um dos personagens aí buscando conhecer a si próprio, né? E olha essas artes, que incrível. O Valdênis faz esse quadrinho há muitos anos já. É muito bom, gente. Podem apoiar lá, que vale super a pena. Vale muito a pena. E vai ter 224 páginas. Ele vai ser, depois do Harmony HQ, um dos maiores, né? Formato 14x21 aí, como a gente está sempre fazendo, né? Tem muito brinde. E fora que está bem em conta, né? O valor dos apoios. Dá para já com um apoio aí... Se você não puder apoiar com muito, já o basiquinho ali, você já consegue bastante coisa também. Verdade. A gente tentou deixar o preço mais baixo possível, assim, sabe? Para campanhas assim, tem que ser. Porque aí o pessoal se empolga com as recompensas. Às vezes quer alguma coisa a mais ali, né? Então se tiver um valor muito alto, não dá certo. E os brindes estão lindos. E a gente tem duas novidades, inclusive, né? Esse action figure aí, maluco. Muito da hora. Primeira campanha que a gente está fazendo aí em parceria também com a Canicus, né? Da camiseta aí. Logo vai ter várias camisetas, inclusive do Valon, do De Repente Shoujo, né? Vai ter lá na loja da Canicus. Essa aqui é do Utopian. E também a action figure aí, produzida pela Cactus, né? Que está começando no ramo aí, nessa parceria conosco também. E é só alegria. Tem muita coisa bacana aqui. Estou mega empolgado para ver isso tudo pronto. Que 2021 tenha mais novidades, né, Fábio? Ah, sem dúvida. Porque a partir de agora, se a gente tiver saída nesses brindes, a partir de agora, toda pré-venda vai ter uma novidade diferente, né? E para o pessoal ver que o Utopian é um sucesso, em poucos dias a campanha já tinha atingido o objetivo, né? Mesmo ela sendo flex. Caraca, é verdade. Acho que foi a campanha que atingiu mais rápido aí, ó. Foi 15 dias, né? Foi quanto tempo? Foi em 10 dias. Foi em 10? Foi em 10 dias. A gente queria atingir em uma semana, mas aí acabou se tendendo aí. Foi em 10 dias. Já está 133%. Mas é isso aí. Se você quiser conhecer a campanha, o link está na descrição aí. Queria também, ao longo da live aí, se você já fez algum quadrinho em parceria, que você comentasse qual foi a sua experiência para a gente trocar ideia aqui também, beleza? E mandem perguntas, interajam. E estamos aqui para trocar ideias. Vamos lá, então. Então, queria começar aí com, levantando alguns pontos primeiro, né? De, antes de fazer parcerias, né? Do Lucas eu sei a resposta, porque a gente, o tempo todo, né? Mas o Léo e o Joe primeiro aí, antes de vocês fazerem o Valon em dupla, vocês chegaram a fazer outros quadrinhos separados? Ou cada um fez o seu? Se fizeram outras parcerias? Pode falar, o Valon primeiro. Ah! Te dou essa honra. Vamos lá. Bom, o Valon foi o meu primeiro quadrinho lançado, assim. Consegui fazer um formatinho bonitinho e tudo mais. Antes do Léo, trabalhei no Unshot com o Silvio, né? Com o Silvio Spindola. Spindola. Mas antes disso, assim, não tive outra dupla. O que acontece é que o Valon é uma história que eu faço desde que eu tinha 15 anos. Quando eu estava lá no primeiro ano do ensino médio. E eu tinha uma dupla antes do Léo. Quem me ajudava era um amigo meu chamado Rodrigo. E ele que deu a ideia da gente fazer a história. Meio que ele fazia o roteiro, eu dava uns pitaquinhos. E eu desenhava. Só que, assim, não desenhava nada. Não era nada profissional. Fazia mais pra gente, né? Tanto que eu tenho até aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esses desenhos são maravilhosos. E o pior que eu achei. Esses dias eu rondando, assim, uns drives da vida. Eu achei algumas scans que eu tinha feito de Valon. Então, ó. Mais ou menos era isso aqui que saía, gente. Que eu desenhava. Isso daí tem que estar nos extras do encadernado de Valon, Joe. Isso aqui, isso vai dar. Não abro mão de colocar. Tem que fazer, ó. Pra B, que era uma coisa bem amadora, ó. Eu não desenhava nada. Eu fazia pra gente só. Esse aqui é o primeiro Valon, gente. Desenhava melhor do que o meu quatro elementos, hein? Eu acho que a gente tá ali no mesmo nível. E eu fazia no sentido de leitura oriental. E não, gente. Nós estamos no Brasil, então... Por favor. Aí tinha. E foi até o... Tipo, eu fazia, ó. Volume 3. Volume 7. Pena que eu perdi alguns, infelizmente. Mas é assim. Aí a gente fazia assim. Aí a gente acabou perdendo... Não perdendo contato. O meu amigo Rodrigo, ele se mudou. Ele teve que voltar pro... Pro estado onde ele morava. E aí a gente acabou deixando meio que de lado. Mas o roteiro da história a gente já tinha completo. Tanto que eu também tenho aqui o roteiro também. Mas eu sempre quis publicar. E depois surgiu essa oportunidade com o estúdio, né? Eu lembro que quando eu conheci o Fábio, eu até cheguei a comentar com ele. Aí ele deu a oportunidade da gente testar como um one shot. Aí conseguiu essa parceria com o Silvio. E depois aí agora com o Léo. Pra série. Muito bem. E você, Léo? Eu tive, sim, algumas parcerias. Teve uma parceria que foi com mais duas pessoas. Então eram três pessoas. Iam fazer o roteiro. O outro revisava. Pegava referências e eu só desenhava. Mas não foi projeto muito longo. E também não deu muito certo. Entendeu? Antes do Joe, eu tive um parceiro que a gente até meio que se desentendeu e tal. E aí eu falei assim. Ah, vou desencarnar de desenhar em duplo. Vou tentar fazer eu mesmo. Só que eu sou muito ruimzinho em roteiro. Eu não consigo escrever, cara. Eu preciso fazer um curso. E aí eu ficava só desenhando coisas que eu gostava. Até assistir o vídeo do Joe. Fazendo aquele campeonatozinho. Aquele torneio lá dos desenhos. E aí tirei em primeiro lugar. E, cara, foi uma surpresa quando ele mandou uma mensagem pra mim. E aí foi o primeiro projeto pra frente mesmo. Acho que eu só tinha feito 20 páginas, mais ou menos. E outros mangás e tal. E eu bati esse recorde. Não sei nem quantas folhas eu já desenhei. Bastante já. Quase 100 já. 5 capítulos. Eu acho que é isso aí mesmo. 20 cada um, né? 20 cada um. É, acho que é isso aí. Bateu o recorde mesmo. Agora eu quero saber do Lucas. Eu, na verdade, eu acho que eu sei a resposta. Mas o pessoal não sabe. Então eu quero que você responda. Além dos meus roteiros. Você já desenhou outros roteiros? E como foi a experiência? Olha, eu acho que antes da gente começar com o Talento NFC, que foi aquela ideia que surgiu lá no meu último ano de escola, por acidente, num caderno de desenho, que do nada eu resolvi fazer três páginas do começo de uma história de futebol e isso acabou entrando na sua cabeça e você fez o resto, especificamente. O que eu lembro de ter feito antes era a gente fazer aquele fanzinho do Kirby. Só que também meio que foi você que começou o roteiro. e depois do resto eu continuei. Acho que também fui eu o roteiro. Antes disso, eu não desenhava quadrinhos antes disso, né? Era mais esse fanzinho aí, que era mais um teste pra ver se eu conseguia fazer e eu meio que desanimei no caminho. E aí depois a gente voltou com o Talento e era só isso. Eu só fazia fanart de personagens de anime antes. Acabou que eu não tinha muito... Mas fora meus roteiros, você já desenhou o roteiro de outra pessoa ou não? Acho que não. Teve uma vez que te contrataram pra desenhar um roteiro. Não deu certo, né? Sim. Foi mais um teste, né? Eu não lembro do que era exatamente o roteiro, mas foi mais um teste. Aí eu fiz umas páginas, mostrei pra pessoa, aí a pessoa achou legal, mas desde então a pessoa também não deu mais contato. Eu não lembro mais quem era. É importante a gente citar aqui que existe dois tipos de parceria, né? Quando a gente faz quadrinhos em dupla, assim. Existe a parceria onde você contrata o desenhista, né? Que é o caso do Jason Santos, por exemplo. A gente já trouxe ele aqui no canal. E ele comentou que alguns roteiristas contratam ele. Então pagam por página pra ele produzir. E aí, basicamente, a autoria da história é só do roteirista, né? Muitas vezes o roteirista nem acredita. O artista, né? Que eu acho um pouco errado, mas... Mas acontece. Então o autor coloca só o nome dele lá e porque ele pagou, então quer dizer, é só dele. Mas eu acho errado. E existem as nossas parcerias aqui que são parcerias voluntárias, né? A gente, basicamente, decide fazer essa dupla pra produzir algo que a gente quer contar. E os dois gostam daquela história. Os dois trabalham naquela história. E independente dela gerar rios de dinheiro ou não, a gente vai produzir aquela história porque a gente gosta de fazer, né? Então os dois casos aqui das duas parcerias são esse caso, né? Mas só pra vocês saberem que existem outros tipos de parceria também, né? Agora, a respeito do roteiro, né? Começando pelo roteiro. Eu queria mostrar um pouco das pessoas, né? Contar um pouco do processo de como é trabalhar em parceria, em dupla, né? E começar aí a falar um pouco de como que a gente passa, né? Eu e o Joey, que somos os roteiristas das duplas, né? Como que a gente pega nossas ideias, transforma em algo que o desenhista vai interpretar. Eu vou deixar o Joey começar. Então vamos lá. Bom, como eu falei, eu comecei o Valon há mais de 10 anos atrás, 13 anos atrás. Só que lógico que a mente que eu tinha com 15 anos não é a mesma que eu tenho agora, né? Então a história, por mais que ela já tenha meio que um roteiro já estruturado, a gente vai mudando algumas coisas ali ao longo do caminho. O que que eu tenho que... Como que eu faço para escrever o roteiro? Como eu trabalho em parceria com o Léo, então eu tenho que escrever de uma forma em que ele consiga entender na hora de desenhar, né? Ele consiga pelo menos imaginar o que acontece. Então eu coloco o nome do personagem, qual é a ação que ele está fazendo, o que que está acontecendo. Tento ser bastante minucioso em relação aos detalhes, né? Então se é em uma luta, o que que está acontecendo naquela luta, como que foi aquele golpe. Aí o roteiro depois passa pela aprovação do Fábio, né? Que é o nosso editor. Quando o Fábio aprova o roteiro, aí eu passo para o storyboard. Que aí eu desenho assim, se os desenhos que eu já fazia lá no Valon, quando eu tinha 15 anos, eram ruins, aí você tem que ver o storyboard. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui é o do capítulo, do último capítulo aí, do 5. Aí às vezes eu coloco aqui, ó. Eu não sei se o Léo vai entender, eu coloco, ó. Flecha e movimenta. Aqui ó, aqui. Tá só louco, mas dá para entender sim. Ah, tá bem de boa. Tá bem representado, aliás. Aí o Léo faz a interpretação dele, aí baseado no que ele leu no roteiro e no que está aqui no storyboard. Esse modelo de storyboard, a gente começou a adotar a partir do capítulo 5, porque antes o Léo desenhava só na base do roteiro. Mas com o storyboard, fica mais rápido para ele desenhar, porque ele pelo menos não precisa ficar organizando essa questão dos quadros, e ele já vai ver muito do que já está aqui, né? É porque é muito feito no Japão, né? Com os names. Sim. Os famosos names, né? Assim, para escrever roteiro, eu tento estar em um momento em que eu realmente queira escrever para não sair qualquer coisa. E aí eu tento sempre pensar em que aquilo ali é um capítulo, então ele precisa ter um... Mesmo ele tendo uma continuação, ele precisa ter um começo, meio e final, né? Entra muito até naquilo que eles falam. Eu só esqueci o nome agora. Mas tipo, de você colocar... Ter um começo, colocar uma trama acontecendo e um final que puxe a curiosidade do público para o próximo capítulo. Isso, é esse nome aí. Aí eu tenho que sempre pensar em um capítulo assim, sabe? De uma forma em que ele fique... Que as pessoas queiram saber o que vai acontecer em seguida. Muito bem. É isso. Agora, no meu caso, eu sigo essa mesma forma. Na verdade, antes eu fazia de um jeito, né? É que assim, eu e o Lucas, a gente trabalha junto há muito tempo, né? Desde que a gente começou a fazer quadrinhos juntos. Quando a gente era criança, assim, né? Cada um fazia seus quadrinhos. Eu tinha a turma do Armão, eu fazia minhas histórias. O Lucas criou a turma do Bo, que era outro personagem. Ele fazia as histórias dele. E aí nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Ele foi incorporado pelo Armão. Foi, foi. Foi sugado para a história do Armão, né? O Bo, ele era... O Lucas criou essa turma que era uma turma onde todos os personagens têm nomes de sílabas. Então era o Bo, o Sa, o Si... Era muito bom de escolher nome. Assim era mais fácil. Mas não tinha aqueles... O ruim é quando chega no K, que é Kiko, né? Depois... Não, aí tinha aqueles que se mudaram para falar da cidade. Então a gente fazia dessa forma, né? Cada um fazia o seu. Até que a gente decidiu que cada um... Nós faríamos histórias juntos, né? E eu estou tentando procurar aqui alguns dos primeiros storyboards, porque no começo eu fazia o famoso name também, né? E o Lucas, ele sofria para entender o que estava acontecendo. Porque, ó, não é fácil eu entender meus desenhos, não, viu? Deixa eu ver se eu escaneei alguns dos storyboards. Acho que do Talento FC não tem, né? Não, acho que do Talento deve ter. Os primeiros. Não, do Talento eu não tenho escaneado. Eu não escaneei essas partes, porque era só o storyboard. Você usava ele como base e aí você desenhava a página e escaneava só a página, né? Eu acho que eu tenho do Lembranças do Futuro, o storyboard. Que é o Oneshot que a gente está produzindo agora. Ele... Vou mostrar aqui um pouco dele na tela. Esse é algumas páginas do storyboard que eu fazia antes, né? Então, basicamente, era o mesmo esquema do Joey. Eu desenhava, né? E quando eu não entendia... Eu achava que as pessoas não iam entender, né? Eu colocava aqui, tipo, folhas com quadrinhos. Não parece folha, né? Isso. Ah, eu faço a mesma coisa. Tô até procurando aqui. É, você mostrou o flash e o flash e o movimento. No meu caso, às vezes é preguiça mesmo de desenhar. Mas mesmo que o desenho seja simples assim, é um adianto pra gente que é desenhista. A gente consegue já planejar a página inteira, sabe? Num segundo, velho. Ainda pra saber o que o roteirista quer expressar naquele quadro. Exato, exato. O ângulo que ele quer que a gente veja. Ó, eu até... Eu achei aqui o mais absurdo ainda. Lá vem. Qual que é esse? Isso aqui é spoiler do próximo capítulo. Opa! Ó, eu coloquei aqui, ó. Pessoas centro versus servos do Shuner. A gente tem que estar uma confusão sem pessoas mortas por hora. Caraca. Ô, Joey. Isso é spoiler se as pessoas conseguirem entender o que tá desenhando. É bom que elas só vão ver mesmo quando sair o capítulo. Elas vão entender. Então, aí faz dessa forma, né? Eu fazia dessa forma também. Só que acabou que como nós dois fizemos tantas histórias juntos já, né? que chegou uma hora que o Lucas falou assim Ah, faz escrito aí, né? Pra ver como que é. É, eu falei faz do jeito que você achar mais fácil de montar, né? Do jeito que você achar mais rápido de montar. É, então. Aí não era sempre eu já comecei a entrar na onda de não gostar muito de desenhar, né? Aí os storyboards começaram a ficar cada vez mais relaxados. Aí o Lucas falou assim Ah, faz escrito aí então pra gente testar. Eu não tava entendendo mais nada. Aí eu comecei a fazer dessa forma que eu comecei a pesquisar roteiro na internet e eu vi que tem alguns roteiristas americanos que fazem dessa forma, né? Esse aqui é um pouco do roteiro do Maximilian Sheldon que a gente lançou na coletânea Harmonia HQ, né? Então basicamente eu faço aqui escrito descrevo os personagens, né? Um pouco do que eu vou precisar pra eu escrever o roteiro alguns takes de conversas aqui no WhatsApp às vezes a gente conversa alguma coisa e dá preguiça de escrever então eu copio e colo e aí a gente começa aqui com as descrições, né? Eu vi o Rafael Fernandes da Draco num workshop mostrar um pouco do roteiro dele assim e basicamente é o que eu faço é basicamente o mesmo esquema então eu já fiquei nossa, isso aqui tá beleza então, né? Porque se ele faz dessa forma e é um roteirista excelente então aí a gente faz assim, né? Atualmente eu tô escrevendo dessa forma os roteiros eu coloco aqui página 1 aí eu coloco quadro 1 e eu descrevo o que vai acontecer, né? as cenas e tal quando tem algum personagem falando eu coloco aqui quadro 1, né? a cena que eu imaginei o nome do personagem e o que ele tá falando aqui no balão mas claro como o Joey falou dessa forma o desenhista tem que pensar basicamente no esquema da página tanto é que vira e mexe quando eu passo os roteiros pro Lucas dessa forma ele olha assim e fala pô, tem 5 quadros aqui como que você imaginou a disposição dessa página? porque tipo são 5 quadros dentro de uma página agora se eu não escrever que o quadro é mais longo que o quadro é mais alto ele vai interpretar de uma forma diferente do que eu interpretei né? ele fala Fábio eu não pensei pois é não, vira e mexe ele fala pra mim assim como que é essa página aqui aí eu fico olhando pra ele assim frequentemente aconteceu recentemente no último capítulo do De Repente Show que eu tava fazendo na última página você descreveu uma série de imagens assim né de como ia ser a cena que ia ser exposta e eu falei que tamanho você imaginou pra cada cena né? porque era meio que um zoom que tava diminuindo de um lugar sabe? ele tava focando em outra área a cena do Ragnar mesmo no escrito a gente acaba tendo que perguntar uma coisa ou outra né? sim sem dúvida a conversa é essencial né? da dupla a gente o Joe e o Léo a gente fez um grupo no WhatsApp pra gente trocar ideias né? eles não moram perto um do outro né? um é de São Paulo e o outro é do Rio não é igual eu e o Lucas que a gente convive aqui todo dia a gente mora na mesma casa né? então que nem eu tava até falando pro Léo né? hora que a gente abriu a live aqui eu ia fazer a thumbnail da live antes de postar aqui né? aí eu falei pro Léo ele comentou se tinha a thumbnail o Joe perguntou também eu falei eu cheguei aqui em casa agora há pouco com uma ideia do De Repente Show na cabeça aí a gente começou a conversar eu e o Lucas e começou a passar e eu falei chegou sete e meia eu não tinha nem aberto o esquema da live ainda pra montar e a gente começou a conversar e falou não, tem que ser assim e tal assim fica legal e tal a gente conversando e eu montei a live em cima da hora e não fiz a thumbnail aí pra você ver a gente conversa sobre essas coisas né? agora já o Joe e o Léo moram longe um do outro então a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente troca ideia sobre a história lá né? o Joe passa os storyboards pelo grupo e o Léo comenta ó eu fiz o roteiro eu fiz o rascunho assim né? Lucas como que é como que você encara quando eu chego com ideias novas assim pra você tipo ah a gente planejou um negócio e eu chego não, faz assim assim fica melhor e tal porque nem sempre a gente concorda né? é depende é porque que nem você tava falando às vezes você faz o roteiro escrito e por ele ter por ele estar o seu roteiro escrito eu acho que você imagina mais o roteiro todo os diálogos né? então que nem você tava comentando em off aí dos quadros que às vezes a gente adiciona é porque sei lá a gente interpreta tipo por exemplo a expressão do personagem às vezes o diálogo tá focado no rosto dele ele tá de costas e às vezes você quer mostrar a expressão que ele fez e tal então eu acabo falando não era melhor pôr um quadro a mais aqui fazendo isso isso e isso você fala coloca aí na hora de tá sem aviso e vira aí então é o desenhante irmão pior hein não porque vira e mexe acontece mesmo né por exemplo o Lucas às vezes como eu faço escrito né recentemente eu tô fazendo mais escrito às vezes ele vai fazer e aí na hora ele fala assim ó eu vou fazer um quadro aqui porque eu acho que fica legal uma fala extra aqui né aí eu viro pra ele e falo beleza aí ele coloca na hora que eu vou colocar os textos eu não lembro dessa conversa e ele também não anota o que é pra falar no balão aí eu chego aqui no capítulo novo tem balão extra então cuidado eu já esqueci a hora que eu vou colocar as letras do capítulo eu falo ué que balão é esse que não tá no roteiro ele comentou comigo mas eu esqueço o Léo e Joey acontece isso com vocês também? olha eu acho que quem sofre mais nisso é você Fábio porque quem letra o nosso mangá é o Fábio às vezes quando eu tô fazendo o quando eu tô fazendo storyboard aí eu olho o roteiro e falo ah não agora eu vou colocar isso aqui diferente e eu esqueci de avisar e eu sou danado de colocar balão extra né Fábio que depois fica ué como é que tá escrito aqui que balão é esse Léo eu falei putz esqueci de avisar o Fábio é então esse balão aqui é referente a esse aqui do roteiro do Joey que às vezes eu mudo por conta do layout da página e tal eu acabo tendo aquele lapso acho melhor fazer assim e apago e esqueço de avisar tá ligado eu acho que o Léo ele consegue passar bem o que eu coloco no roteiro e o que eu coloco no storyboard às vezes até olho e falo nossa isso aqui ficou bem melhor desse jeito o que é a gente conversa muito bem pouquíssimo acho que é na verdade acho que nunca teve assim uma coisa eu falo Léo apaga isso e faz de novo ou não era assim até eu já pergunto antes né Joey às vezes eu pergunto o Joey como vai ser o poder desse personagem aqui posso fazer assim aí eu mando já um rascunho pro Joey o Joey não, perfeito perfeito não, gostei mais daquele ali aí já na hora que eu boto na página eu já faço do jeito que a gente aprovou o que às vezes eu falo assim às vezes é só dar um toque ó Léo lembra que isso aqui tem que ser achado assim pra não esquecer mas de termo de adaptação do roteiro pro mangá pro desenho eu acho que é muito bom é muito bem feito é o que acontece né de você desenhar muitas muitas cenas muitos personagens acaba tipo esquecendo um detalhezinho da roupa de um personagem e aí o Joey vendo isso ele já ó esqueceu isso hein aí o Joey pô valeu, valeu, valeu aí já bota o ar ah mas gente eu também sou muito fácil de agradar então isso já é um ponto o Joey o Joey é um amorzinho o Joey é muito bom Léo A eu amei essa questão de lembrar o que faltou e tal o Lucas já não passa isso comigo porque as vezes ele faz, por exemplo vira e mexe a gente esquece algum detalhe né as vezes o personagem tem um cavonhaque por exemplo recentemente o Lucas acho que tava relendo o Talento FC que a gente publicou lá atrás né e aí ele ele tava relendo e falou pô nesse quadro aqui o Valdinho tá sem o cavonhaque e tipo pô a gente publicou faz 15 anos já tem cadernado não mas eu lembro que na época que a gente fez os capítulos a gente tinha conversado que como teve uma passagem de tempo ele fez a barba né daí ele já não teve mais cavonhaque teve essa conversa só pra disfarçar né pra não falar pra não falar que esqueceu a gente fala qualquer coisa né mas isso é normal até autores renomados esquecem as vezes o autor lá o Togashi não esqueceu aquele personagem do Yu Yu Hakusho lá o ovinho que era do Yusuke e depois do nada ele acrescentou na história então teve uma parada do One Piece teve uma parada do One Piece que o não sei se foi acho que foi o Oda mesmo que desceu dois chapéus e o arte finalista foi lá e desenhou os dois chapéus tá ligado foi caraca passou por duas pessoas ninguém viu que ele tava com um chapéu na cabeça outro na mão eu vi alguma alguma dessas eu não tinha esse vídeo dele falei cara que louco mano acontece pior hein deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat o Ed Fernandes comentou aqui sobre o tema sobre o tema do Armandcast trabalhar em dupla tem que ser no ganha-ganha ceder e impor quando sentir necessário mas sempre visando melhor para o projeto exatamente essa é a nossa postura né tem que ser ganha para os dois lados não tem como a gente fazer não tô curtindo tanto mas tem que fazer porque a gente tá na parceria né tipo se um não quer dois não fazem né sem dúvida acho que são duas pessoas em busca do mesmo objetivo né ganhar experiência mostrar a história porque eu acho que é isso todo mundo que quer publicar história quer que outras pessoas conheçam aquilo que você tá fazendo né então é bem isso mesmo concorde concorde o Luke BR ele perguntou quantos anos o Joey levou para escrever Valon olha eu escrevo desde os 15 anos estou com 28 agora então 13 anos na verdade 13 anos que a história existe né mas que é isso que a gente escreveu a gente escreveu mesmo como eu falei mesmo tendo a história completa hoje ela já é diferente né então mudou tudo então mudou muitas coisas acrescentei muitas coisas já estou pensando em mudar algumas outras para encurtar algumas partes então o desenvolver é o mesmo mas o desenrolar é diferente e ainda foi 2021 e está em andamento ainda essa contagem de tempo ainda está não está todo escrito ainda mas já tem encaminhado até o final mas é o que eu falo gente não desistam porque eu sempre quis ter demorou mas eu sempre fui persistente fiquei com a história ali crente que um dia ia conseguir consegui então se você também tem uma não desista vai se aperfeiçoando cada vez mais acho que é isso isso que eu não fiz que se fosse hoje eu faria vai cada vez mais se aperfeiçoando muito bem Nibiru sou fã do Mangatube do Armon muito obrigado pela presença Martinho D em média quantos capítulos são necessários para lançar o volume impresso depende muito viu Martinho cada série tem suas características e depende do projeto né Emina Sam perguntou se esse ano sai o volume 1 de Valon em Deus e no Fábio Por favor Pois é Vamos flotar aí no chat pessoal para o Fábio trazer o Valon Olha aí então é possível que no segundo semestre né vamos ver se as coisas rolam aí William Silva quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar em dupla É difícil responder essa pergunta porque assim eu e Léo a gente não tem desavença nenhuma a gente concorda conversa bastante eu acho que o difícil é quando você acha uma pessoa muito como que eu posso dizer pensa muito diferente de você e que aí as pessoas não vão batendo Verdade Numa das parcerias que eu fiz uma das coisas que me fez desanimar um pouco foi que a pessoa pegava ó eu quero que aconteça isso e isso no capítulo vai lá desenha e nunca mais falava comigo tá ligado foi difícil sabe foi difícil aí tipo com o Joey foi como ele falou a gente conversa bastante tira dúvidas ele sempre me alerta e a vantagem é pra mim principalmente é eu não tenho que ficar pensando muito no roteiro né de tá criando o roteiro escrevendo eu já pego ali o desenho e já boto no papel e é bem mais rápido entendeu não sei se é com vocês também a vantagem pra mim é que em vez de vocês terem isso eu acho que a grande vantagem assim na minha visão é que tipo você não tem que dividir a sua atenção né igual o Léo falou ele pode se dedicar muito mais a caprichar no desenho e não precisa se preocupar em construir a história porque o Joey tá dedicado a isso né o que você acha Lucas e eu penso a mesma coisa é isso aí tchau não é que é esse ponto mesmo né tipo por mais que o roteiro é uma preocupação a mais né manter coeso e tendo a pessoa pra fazer o roteiro né pra organizar tudo e evita que você acabe fazendo alguma incoerência também ainda mais quando eu pessoalmente não sei trabalhar com roteiro ou de repente hoje teoricamente era pra eu empurrar o roteiro sozinho mas aí eu me perdi pior não tem assim né tipo existe alguns casos tipo eu e o Lucas por exemplo por mais que eu escreva os roteiros várias das ideias das histórias são dele né então aí por exemplo ele fala assim seria legal fazer uma história assim 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 aí ele coloca o argumento na minha mão e fala ó eu queria fazer uma história assim mas eu não sei desenvolver aí eu pego esse argumento que ele criou eu desenvolvo e vou construindo a história junto com ele né aconteceu isso com o Jack Dynamite por exemplo o argumento é dele ele que inventou o Jack Dynamite ah é um cara especializado em bomba não sei o que não sei o que vamos homenagear o Bomberman né com um personagem que é um espião e gosta de inclusive o Jack Dynamite deu uma mudada drástica também né da ideia base a ideia do o Jack Dynamite era meio que uma mistura dessa história com a outra história que a gente estava pensando também acho que pra audiência mortal era uma mescla dos dois sim pô não melhor manter só a parte do agente secreto pois é aí ele chega com a ideia e fala aí eu pego tipo a minha opinião baseado nas coisas que eu leio e eu falo isso aqui talvez seja melhor deixar dessa forma aí a gente debate 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 chega num consenso e aí a gente começa a escrever o roteiro né isso às vezes dura anos tem histórias que a gente criou faz uns anos e a gente debate elas ainda o exemplo principal é o Maximilian Sheldon o roteiro foi escrito em 2012 a história só saiu agora em 2020 é bom às vezes maturar a ideia ela vai evoluindo bastante é não porque se a gente faz assim não essa ideia vai ficar legal a gente começa a conversar sobre a história e não chega num consenso então a gente pensa não a gente não chegou num consenso a gente não vai trabalhar isso agora não adianta ficar batendo a mesma tecla se a gente não chega num ponto único ali né então a gente deixa a ideia pra lá e vai pensar em outra né o De Repente Shows também ficou um tempo dessa forma ficou uma parte um tempo parado porque a gente conversava conversava e cada um tinha um modo de pensar de levar a história né o Lucas ele queria que terminasse de um jeito e eu achava que tinha que terminar de outro então por muito tempo a gente foi batendo cabeça pra saber como que ia terminar o negócio né até que a gente pois é cara até que a gente finalmente chegou num consenso não isso aqui dá pra seguir dessa forma né eu cedi de um lado o Lucas cedeu do outro a gente entrou num acordo e continuou o roteiro né o o Joe ele já tem o roteiro do Valon pensado mas pelas conversas que a gente tem no grupo lá do WhatsApp o Léo adiciona muita coisa né Joey isso que eu até ia falar uma das vantagens também de você fazer uma coisa em grupo é isso acrescentar ideias né eu acho que tudo que vem pra somar é muito bom então até citando do que o Fábio acabou de falar quando eu tava ali com a ideia de montar os roteiros organizar os capítulos o Fábio deu uma ideia falou por que você não faz um arco aqui pra você apresentar um pouco melhor os personagens lá 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 no começo na minha cabeça eu falei assim acho que não vai ficar bom porque aí eu já quero ir logo pra onde eu quero e pronto mas hoje vendo esse arco foi muito bom e eu particularmente gostei muito e ele deu brechas pra eu fazer uma alteração na história e que hoje eu acho essa alteração muito muito melhor do que a ideia original e até uma coisa isso aí o Léo não sabe ele tá fazendo umas brincadeiras com um certo personagem aí na história do Valon e que essas brincadeiras me fez mudar a história do personagem no desenrolar da história de Valon então o que era brincadeira vai se tornar verdade depois eu converso com você essas conversinhas secretas mudei a história de um personagem pra poder tornar canônico uma brincadeira muito legal isso isso sem falar que às vezes a gente tá escrevendo um negócio e o desenhista ele tem uma visão diferente da história obviamente ele começa a adicionar elementos que você olha e fala nossa que legal elementos gráficos até posso dar exemplo tanto do Léo quanto do Lucas o Léo por exemplo no capítulo 2 do Valon o Jô vai concordar comigo ele tinha que desenhar um labirinto não lembra disso não é traumático é traumático mas aí além de desenhar um labirinto que já é um grande desafio ele ainda colocou uma charada ali no meio ele chegou pra gente falou eu desenhei o labirinto e coloquei uma gracinha ali tenta descobrir qual que é a gracinha caraca nostalgia muito bom pois é essa vai ser minha maior vigarice pois é acho que eu posso contar qual que é a gracinha já passou se vocês olharem lá na página 6 do capítulo no labirinto mesmo entre as paredes ali tem uma sequência de paredes que está escrito Joey e eu achei nossa que legal esse negócio tipo pra quem está lendo e não se importa muito com esses easter eggs a narrativa segue mas a maioria das pessoas gostam muito de descobrir essas coisas nossa é muito legal o Lucas também vira e mexe ele coloca referências nossa tem várias eu acho super legal você sabe além de ler você ter isso de buscar alguma coisa secreta ali sim eu gosto eu gosto bastante de mistérios e tal porque acrescenta um pouco na obra por mais que não mexa tanto na história mas é algo a mais que a pessoa é meio que mais algum conteúdo pra pessoa estar ali seguir a pessoa continuar vendo o trabalho eu prezo muito por isso eu gosto dessas coisas meio nerd você pesquisar a fundo sobre aquilo ali eu gosto acho que teve uma também eu não lembro a página que aparece o o personagem do Two-Sided como é que é o nome dele? Ui 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 é aparece ele também acho que é o capítulo 3 eu vou mostrar aqui o labirinto depois eu vou mostrar uma referência que o Lucas fez que eu achei sensacional deixa eu abrir a tela aqui eu tava procurando as páginas esse é o labirinto aí aqui no meio se vocês virarem a página assim tá escrito Joey aqui caraca sensacional sensacional e o Lucas eu tava procurando alguns porque vários ele faz deixa eu abrir aqui a página do novo Onishot que a gente tá produzindo eu preciso colocar as letras né Lucas faz tempo que você terminou a gente tem aqui o audiência mortal e aí tem uma tá acontecendo uma festa de gala e tem um quadro do enfitrião lá no fundo ó cara que da hora tipo é uma história que não tem nada a ver com o Armum mas ele é um enfitrião da festa eu acho que é a página do lado não é? a próxima também esta aqui? não mais uma mais uma pro lado outra mais uma a página 14 tem um cara que é um penetra porque não era pra ele estar aqui né? era pra ele estar em outra história pois é não ele não tem nem classe social pra estar nessa festa e tem um rapunista ali na frente conversando com ele é então ele tá filando boy aqui e tipo são essas coisas que eu acho que agrega se você conhece ó agora o Armum tá fazendo careta aqui porque estão quebrando a moção são coisas que se a pessoa não conhece o personagem não vai fazer falta mas se ela conhece agrega né? e eu acho muito legal o pessoal da Action faz isso direto também e são adições que o artista faz no roteiro né? eu e o Joey a gente não escreveu essas cenas né? a gente não pensou nessas coisas mas o artista vai lá e acrescenta um pouco do que ele acha legal de ter ali né? e é uma visão que só o artista pode ter uma coisa também legal Fábio de que você tava falando de quando o artista ele agrega o roteiro é por exemplo um personagem que eu achei tão legal o jeito que o Léo desenhou que eu tornei ele também canônico na história que inclusive eu dei o nome do Sagi Hai que é o personagem da sua história e ele vai virar um personagem que não existe ele ele ia ser um servo qualquer mas ficou tão legal pode crer pode crer e era pra ser no roteiro tá servo dos chunos então tipo é qualquer coisa qualquer se ele desenhasse uma bolinha ali tá ótimo servo dois é servo um servo dois mas e também uma outra questão é do dos discípulos aí do Deksan que o Léo desenhou e tipo eu falei mano preciso dar um nome pra cada um né? ó o Yui é o Yui aí do Sagi isso é muito legal isso aí é uma das vantagens né? de você de você trabalhar fora que eu vendo aí o Toril fazendo gracinha mano o Léo ele consegue assim acertar em cheio as caras do Toril as gracinhas que ele faz colocar alguma coisa aqui e ali tipo Toril de freira ali rezando né? e isso aí eu tenho provas aqui ó quando eu desenhei deixa eu pegar aqui no no storyboard ó quando eu desenhei eu só coloquei o Toril aqui falando ó obrigado senhor aí o Léo desenhou ele tipo com uma roupa de freira né? agradecendo e tipo ficou super engraçado gostei agrega muito agrega o Toril também esse veste que ele fala do do Dexan também ele se veste de Dexan isso é referência isso é referência de desenhos cartum antigos cara que eu pirava em Looney Tunes essas coisas máscara sabe? eu acho muito da hora isso é uma bagagem que pode falar ia brincar daqui a pouco a gente vai ter o Toril levantando a saia essa é a perna boa muito bom muito bom deixa eu ver aqui o chat de novo o HipexBR perguntou na opinião de vocês o Kira virou um Shinigami? apesar dessa live não ai gente vocês tem que vir até aqui falar de Death Note o pessoal vê o Joe e vem falar de Death Note aqui ai ai o Martin disse que já fez uma obra com amigos mas não deu certo porque cada um queria fazer algo e sempre dava treta entre a gente foi cancelado existem até fazendo um parâmetro aqui com o que o CMCath falou né parcerias que dão certo é mais difícil do que casamento que dure e o Diego falou fazer parceria é complicado vocês podem ver que o pessoal não tem uma boa experiência de parceria né é trevoso irmão trevoso é um negócio complicado mesmo porque é como se fosse um casamento mesmo né é ué é isso aí tem que ceder uma hora tem que ceder exatamente tem suas decisões tem suas suas separações pois é não fala não reconciliações pois é não é só porque alguém desenha bem que alguém escreve bem que vai dar certo junto né tem que bater as ideias tem que bater igual o Joey falou né tem que ser alguém que pensa parecido se for alguém que pensa um pouco diferente do que você tá falando com certeza vai sair treta alguma hora e não vai dar pra frente principalmente em parcerias igual a gente faz no estúdio né que é você e você e ponto porque acho que quando alguém te paga tipo você engole e sabe porque você tá recebendo né sim sim é verdade e não tem muito o que fazer né ou se você não quiser fazer você não recebe né mas no estúdio o o Doriak do Som da Coragem é um dos que tá mais por dentro disso na verdade né e ele não aparece nas lives aqui ele é meio meio eremita né então ele não aparece por aqui mas é o tanto de pessoas que a gente já convidou pra mexer com Som da Coragem né desde o Ed que fez o primeiro arco aí a partir do 2 a gente convidou várias pessoas e nunca dava certo até que a gente encontrou o Eric né depois do Eric a gente já chamou várias pessoas pra fazer o terceiro arco porque são 3 arcos cada um vai ser um artista diferente então é complicado realmente você achar alguém que tá disposto ali e pensa parecido com você né não é fácil mesmo encontrar ainda bem que eu achei o Diego perguntou o que seria aconselhado pra começar uma HQ em dupla eu acho que primeiro você ter a história né tipo se você é o roteirista ou se você é o artista se você for roteirista já tem a história pronta né porque se você construir uma história junto com o desenhista e você não pensar exatamente a pessoa vai ser difícil construir a história então já tem uma ideia meio que planejada e tem que encontrar alguém que pense como você né e isso vai na base da tentativa e erro não tem fórmula mágica vai ser na base da tentativa e erro mesmo eu acho que é bom você igual o Fábio falou você ter uma história estruturada já você saber o que você quer e não chegar assim ah eu quero fazer uma história e eu preciso de alguém que desenha não já tem a história já tem a tudo pronto eu lembro que quando eu e o Léo nós fechamos a parceria primeiro eu contei pra ele o básico do que seria depois a gente chegou um dia fez uma chamada e aí eu passei pra ele a história toda e aí ele acho que ele topou né meteu meteu os esforços sinistros e aí eu falei assim é vamos que vamos tive uma crise aí de de identidade aí é um negócio que é interessante comentar é que o o roteirista ele não por mais que ele já tenha história ele não pode querer causar surpresa no artista tem eu já nossa o tanto de vez que eu já peguei dupla pra fazer quadrinha pra editar pra eu ajudar e o roteirista e o artista não fazia ideia de como a história acabava tipo não eu sei como acaba mas eu vou deixar o artista descobrir na hora que ele for desenhar tipo isso não pode acontecer né obviamente tem que ter uma conversa igual o Joe teve com o Léo igual eu sempre tenho com o Lucas né a gente já sabe como acaba o De Repente Show por mais que demore né por mais que a gente conversa sobre como vai acabar sobre o Lucas a gente tava construindo agora há pouco o nome e sobrenome dos pais da Ilésia que nem vão aparecer na história né então você tem que pensar nos mínimos detalhes definir essas coisas com o seu artista com o seu roteirista e conversar com ele sobre a história bem a fundo porque ele tem que estar ciente do que ele tá fazendo né isso é um detalhe que às vezes as pessoas esquecem eu já vi vários roteiristas falando não quero que seja surpresa e tal isso não existe não eu acho que até o desenhista ele precisa saber o que vai acontecer porque isso ajuda ele na hora que ele desenhar ele emergir mais na história se algum personagem tem alguma coisa no passado né acontece igual teve um fator que eu precisei contar pro Léo a respeito de alguns personagens falei olha tem que ser assim e assado e isso é assim por conta disso que eu não posso falar gente senão vai ser spoiler pra vocês mas mas é é muito importante o desenhista saber ele precisa saber aonde que ele tá se metendo né não é aquela coisa aí Léo eu não vou te contar porque eu não quero que você sabe vai ser surpresa quando você ler meu roteiro não porque isso até ajuda o desenhista a entender melhor como que o personagem vai evoluir né ele começa de um jeito então as expressões dele vão ser assim já nessa parte quando ele já estiver perto de acontecer isso a gente muda e deixa o personagem sei lá que era mais alegre mais triste enfim é muito muito importante verdade o Michel perguntou Joe e Léo vocês sofreram alguma dificuldade em se adaptar pra começar a produzir Valon pelo que eu lembro eu acho que não tivemos muita dificuldade não né Joe acho que a dificuldade não pode falar não fala pode falar não ia falar que acho que a mais dificuldade é você se acostumar né de que você tá em uma publicação então você tem não é você não tá mais dependendo só por você que você desenha ou escreve a hora que você quiser você tem compromisso você tem um público que às vezes tá esperando tem prazos acho que é você acordar tipo quando você inicia a vida adulta né que você fala puxa mano eu preciso trabalhar que se eu não trabalhar essa conta não vai se pagar sozinha você nunca vai saber você nunca vai saber o que é desenhar mangá ou quadrinho enquanto você não fizer eu tinha uma outra noção de ah vou fazer meu quadrinho vai ser isso vai ser a cá agora que eu tô fazendo eu falei caraca é realmente difícil não é tão fácil então pra mim era tudo novo gente eu não tinha noção de como que era a rotina de pra mim um roteiro era só você digitar lá no Word o que você queria e pronto e tá ótimo e desenha e não não é assim tem muita coisa então a minha dificuldade foi essa entender como que é o processo em que se eu quisesse profissionalizar a história eu também tinha que treinar algumas coisas e desenvolver mais a minha habilidade com roteiro mas de res verdade e você Lucas teve alguma dificuldade em se adaptar a trabalhar comigo em roteiros? eu acho que não porque desde o começo eu via você fazer as histórias do Armão eu já tava acostumado com o jeito que você trabalhava verdade isso acho que é no caso meu e do Lucas é mais natural porque a gente cresceu junto então meio que a gente já sabia como que um trata as coisas do outro e tal o caso do Léo e do George se conheceram depois então já é um negócio que eles vão se adaptando é meio que é realmente como um casamento você acaba de se casar e você leva a sua esposa pra casa nova e você descobre que depois que ela escova o dente ela deixa a escova na pia isso é uma característica que você descobre quando você tá trabalhando com ela você não sabe disso antes tipo você tem que se adaptar a pessoa você vai fazer uma parceria você quer trabalhar junto com ela você vê que ela tá engajada mas a outra pessoa tem determinadas coisas que ela é um hábito dela você tem que aprender a lidar com esses hábitos e engrandecê-los virar eles pro seu favor o o Lucas ele é uma pessoa que ele debate muito até demais ele debate muito ele quer expor o ponto dele o tempo inteiro e aí eu já sei disso então às vezes quando tem algum ponto que não bate a gente vai conversando 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 e eu vejo que realmente o ponto dele ele tem razão de estar insistindo tanto então eu já sei que essa é uma característica ele vai insistir no ponto dele ele acha que é aquela melhor opção então ele vai insistir até o final e aí eu chego não, realmente ele tá insistindo porque tem um ponto ali então eu me acostumo com essa forma dele de lidar com algumas ideias e ele se acostuma com algumas coisas que eu tenho de às vezes eu não detalho os quadros no roteiro ele sabe que eu não detalho tanto as coisas e aí ele se acostuma com isso e ele já sabe como ele vai fazer algumas coisas porque ele tá acostumado com o meu jeito eu acho que a gente vai se acostumando ao longo das produções e a hora que você se acostuma totalmente aí o negócio flui mais ainda vai que vai vai que vai Douglas Krauss tá contando aqui a história dele começou a escrever uma história mostrou pros amigos mas aquela coisa bem simples eles gostaram e se meteram no projeto e seguiram juntos depois daquela vez segui criando ideias e tudo mais mas nunca cheguei a juntar tudo uma hora tem que recomeçar a escrever pois os desenhos são um desastre então aí você tem que encontrar uma parceria que dê certo né que case com as suas ideias pra poder dar andamento aí não desiste mas não desiste da sua história Douglas o Luke BR perguntou Joey faz o storyboard ou ele só entrega o roteiro pronto pro Leo você faz o storyboard atualmente como vocês viram aqui só faço os meus storyboards mostrando que ainda está correndo tem um grau ali embaixo de desenhar mesmo aí eu confesso gente eu não nasci pra desenhar gostava tanto quando era mais novo mas acho que quando você cresce você vê que é só hobby né eu sinto a mesma coisa que é só pra ah desenhar só pra gostava mas não hoje preguiça eu brinco que eu comecei a desenhar quando eu era criança aí o o Lucas via a turma do Armand né e tal e ele começou a criar a turma do Bo né a turma dele daí ele começou a fazer outros quadrinhos começou a ler mangá começou a fazer o Talento FC e hoje ele está aí desenhando voando baixo e eu eu parei lá atrás eu que comecei ele ultrapassou a pessoa com quem ele aprendeu e hoje ele está lá longe né já fazendo uns negócios muito loucos e eu ainda um típico shonen né aprende com mestre supera o mestre superou mas o engraçado é que eu quando era mais novo eu gostava de desenhar mas eu gostava muito mais de escrever eu tinha os meus livros que eu escrevia né como é que pode é isso o roteiro já estava ali no sangue só eu não vi pois é o Cartoon Sande Jumbali perguntou o que o Léo está desenhando eu posso revelar eu posso revelar para que que serve acho que pode pode sim eu estou fazendo uma arte para para a blusa né fazendo um balão aqui boladão é porque a câmera está meio que descocada né está um pouco pixelado tem olho é que melhora mas isso é vocês não entenderam é proposital é para dar uma surpresa não entendi entendeu e aí depois quem comprar a camisa que vai conseguir ver a imagem o completo do nítida né na camisa vai estar nítido não se preocupa não não se preocupa não vai estar linda na camisa é porque o balão é um menino infrator aí tem blur o Nibirus Rolf perguntou vocês conversam sobre o enredo para decidir a história como eu e o Gibrart sim acho que é essencial né por mais que o roteiro seja desenvolvido por uma pessoa só fazer em dupla assim é essencial o Francinildo precisou sair aí elogiou a temática do Armandcast valeu Francinildo o Martim ele disse aqui ele faz dessa forma quadro 1 fulano fala tal coisa quadro 2 ciclano dá um chute é basicamente isso essa é a proposta do do roteiro escrito aí né eu faço eu faço por página assim como depois eu passo para o storyboard então eu faço só por página página 1 e o que vai acontecer mas muita coisa que eu coloco às vezes no roteiro eu mudo depois no storyboard e eu levo o cartunho de Jumbá ele perguntou se eu faço os names no paint não eu faço na mão mesmo eu faço tudo na mão e aí eu escaneio escaneio às vezes eu nem escaneio às vezes o Lucas pega os names ali que é o storyboard ele pega vai lá desenhar faz ali a página de acordo com o desenho e escaneia só a página dele e aí o storyboard eu coloco um clipezinho coloco dentro de uma pasta e eu tenho várias pastas ali com storyboards infinitos o Yato perguntou vocês já pensaram em fazer algo estilo action game mas com jogos com game devs independentes não acho que não não a gente já isso aí também já é outra coisa já pode dar alçada pode bastante da nossa temática de quadrinhos mas assim a gente tem ideias de fazer jogos sobre as nossas séries inclusive o Lucas está trabalhando nisso comente aí eu consegui se desenvolver todos os jogos que eu tenho ideia para fazer para a galera dar eu já pensei em tantos mas tantos como é que eu vou desenhar tanto sprite pois é é trabalhoso mesmo o Lucas ele é formado em design de jogos técnico mas é um negócio que não dá para fazer sozinho absolutamente não dá para fazer sozinho ele está trabalhando num conceito de jogo do De Repente Chojo comenta um pouco Lucas só para o pessoal conhecer quando quando eu pensava em algum jogo do De Repente Chojo sempre me vinha cabeça as modas do Castlevania então eu estou tentando seguir mais ou menos isso eu já tenho eu montei os pés dela andando fui atrás daquele acho que é o Game Maker estúdio a plataforma comecei a mexer com ele um pouco aí eu fui vendo um monte de tutorial aí um amigo um colega que é programador já viu e falou você está programando tudo errado você quer que eu faça isso aí e aí meio que foi isso sabe o que eu tenho de ideia agora eu estou esperando uma brecha que eu consiga fazer mais os sprites para ver se eu consigo dar uma empurrada nisso já até pedi uns roteiros para o Fábio já do que a gente pode basear na história da ELEZ ali para a gente poder montar parte do que a gente estava conversando eu não sei você deixou na pasta do repente shoujo eu acho que tem uma pasta na área de trabalho escrito de repente shoujo arquivos só que é muito bagunçada a organização da pasta lá representação ao vivo de parcerias spoilers né de projetos no meu instagram eu coloquei eu acho o sprite da animação dela pulando que eu tinha feito que eu estava testando como como ia animar mas aí tá eu acho que nessa pasta tem lá tem uma pasta chamada SPR laser walking jumping alguma coisa assim aí tem a folha de sprite tem essa sacana espada nossa cara que maneiro vai ficar muito legal conseguir fazer mesmo é vamos torcer pra dar certo porque é muito trabalhoso né então a gente tá basicamente lutando aí pra fazer na raça né vamos ver se se der certo mas seria interessante ter jogos da dos personagens da action né agora criar igual ele comentou aí sobre ver jogos independentes publicados pelo armão aí a gente não tem essa pretensão né a gente não apesar de ter aqui no estúdio alguém que desenvolva jogos a gente pretende desenvolver jogos das nossas coisas né das nossas séries e se alguém que faz jogos independentes chegar e sei lá propor fazer jogos das nossas séries a gente vai aceitar obviamente também pra ajudar aqui na produção né agora eu lembro que rolou até uma ideia a galera sempre fala do jogo de luta dos personagens da action né um personagem de um jogo de luta ele vai ter que ter soco leve soco pesado chute leve chute pesado animação de cair pra tese animação de levantar uns 4, 5 golpes especiais um golpe supremo e nisso vai o que? 5 desenhos pra cada animação animação do personagem parado animação na tela de escolha de personagem e isso de um cara só a gente pega um ano sabático e pega todos os artistas da action e fala esse ano vocês vão desenhar sprite pro jogo de luta esquece os caras fecha a action 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 de férias uhul um ano sem action pra gente lançar o jogo de luta dos personagens caraca porque é trampo caraca antigamente até comentando sobre isso um pouco fora do negócio mas tem a ver também antes de eu começar a fazer quadrinho com o Lucas quando a gente morava ainda na capital em Guarulhos onde o Joey mora hoje a gente morava lá e a gente começou a fazer um jogo o RPG Maker através do RPG Maker era muito fácil mas também a gente não colocava muita programação no negócio era um negócio meio só pra diversão e era um jogo tão longo mas tão longo que a gente criou grande parte dele era um jogo chamado Eita Nós foi o Fábio que escolheu Eita Nós porque a gente não sabia se ia dar certo então cada coisa cada resultado novo que dava eita nós deu certo Isso é criatividade meus amigos Isso é criatividade meus amigos E era um tipo um Final Fantasy né de RPG mesmo e a gente tentou fazer assim sem se levar a sério né fazer um RPG como se todo mundo todos os personagens ali fossem comediantes e todo mundo fosse piadista E eles sabendo que eles estão no jogo também quebrando a parte do marido E era tão legal que o personagem chegava num bar assim e o personagem falava pô esse bar aqui foi construído mal feito no RPG Maker né esse tipo de coisa assim Tinha a parte que o protagonista entra no pântano e ele era assaltado por um cara E o ladrão entrava no time Então a gente fez isso O jogo todo seria sete castelos ele teria que resgatar sete joias e a gente chegou a fazer umas cinco né Nossa Foi Acho que a gente fez umas três dungeon inteira né Tinha uma que era baseada naquele conceito de um dos castelos do Yoshi Eyes onde tinha quatro caminhos e na porta um bruxo transformou o protagonista em mulher e ele tinha que chegar até o final e se destransformar Nossa que trampo Aí o computador queimou e foi tudo pro saco Ai nossa E a gente nunca mais fez nada a respeito Eu nunca mais consegui usar aquilo Desanima né Desanima total Eu nem lembro mais como é que mexe naquele RPG Maker pra falar a verdade A versão RPG Maker XP eu não lembro mais como é que mexe Eu bati um outro mas é muito diferente eu me perdi É Aí eu tentei também mexer nisso que você baixou e não deu certo Mais uma hora a gente vai ter aí uns joguinhos do estúdio Armon né das séries Caio Ribeiro falando em parceria por que vocês não juntam forças com outros donos de sites de quadrinhos BR A gente faz isso Caio A gente faz isso a gente é parceiro do Red Fox Studio do HQs Brasileiras a gente faz parceria aí com a Quimera a gente tá juntando forças né depende aí também das outras equipes querer juntar força com a gente não é só a gente se oferecer né mas a gente busca aí fazer esse conglomerado gigantesco de quadrinhos brasileiros onde todo mundo se ajuda né É porque o objetivo de todos é o mesmo né então deixa eu aumentar aqui aí pega um pouco melhor né é do computador o meu celular que tá meio agudado muito bem o Fernando Costa é outro cara aí que podia estar aqui nessa live né dou sorte em pegar só desenhista top ele também é roteirista nossa e ele é o roteirista do Sincro né e ele tem mais umas 47 quadrinhos que ele faz com outros desenhistas né tá cheio de parceria aí também boa noite Joab seja bem-vindo local culture comentou Lucas sou muito seu fã muito obrigado muito bem Joab disse que já chegou amassando o botão do like valeu macarrão instantâneo muito legal seu nick nossa realmente essa é legal ver jogos aí também ver parcerias entre artistas e game devs para jogos de mangá olha aí estamos aceitando parcerias né se vocês fizerem games aí chega mais peraí deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu me perdi no chat tá o local culture comentou de novo aqui Lucas sou muito seu fã você me ajudou muito manda um abraço pro meu tio Kikozinho nem continuou caiu caiu as pessoas muito bem as pessoas tem uma mentalidade bem adulta troféu joinha às vezes a pessoa tá na quinta série não sei às vezes Rosendo disse que o Joey é mó legal o pessoal distribuindo amor e piadas aí no chat eu sei que ele é mesmo vamos distribuir mais amores Emina Sam perguntou se vai ter Et no Valon não apesar que é Oxizu né não mas assim esses Et proposital que você fala que eles tropeçam e começam as coisas doidas bem nas posições mais virado possível não isso não do nada a roupa explode é não inclusive o Joey quando a gente começou a parceria o Joey falou assim eu quero deixar bem claro que eu não quero cenas de ético Oxizu não esperem essas coisas meu personagem não é dessas ela é mulher de família né Joey ela é vestidão mulher de oração é vestidão ela é pra casar muito bem 115 e se um estúdio de animes do Brasil convidasse vocês a pegar um projeto para fazer um anime topariam opa topamos tudo aguardamos convites inclusive não nos convidaram ainda por isso estamos aguardando o Fernando Costa comentou a vantagem de se trabalhar em dupla é a divisão de serviço cada um se especializa em algo e bora a desvantagem acredito que é depender do outro mas tem pessoas maravilhosas que rompem que rompe de boa pois é vantagens e desvantagens aí que a gente estava comentando né é velho muito obrigado o Fran Sinildo já foi comentado sobre os formatos de roteiros se é um roteiro mais prosa ou teatral a gente comentou sobre isso eu mostrei dois exemplos aqui no começo aí que a gente já fez tanto eu quanto o Joe e já escrevemos das duas formas né tanto em storyboard quanto em texto o IndieZoo Joey como você faz o manuscrito você fala o storyboard leio faço o roteiro escrevo lá meu roteiro lá 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 passo pro Fábio que é o nosso editor ele dá a lida aí ele dá os toques ali no que ele acha que a gente pode melhorar refaço o roteiro passo de novo quando é aprovado pego o roteiro leio e vou passando pro storyboard que é esses aqui que vocês estão vendo desenho aí manda a foto pro Léo o Léo pega vê o storyboard e adapta pra forma dele de desenho que aí é a forma que sai quando vocês veem lá na revista esse é do capítulo novo Joey? não esse aqui é do antigo mesmo nada tem do novo ainda tem que tomar cuidado que se não é só o storyboard tem que ler tem que ler a Mauri da Silva Junior quais as referências tanto de roteiro quanto de arte para vocês? quem quer começar? de de roteiro olha particularmente o que eu lia muito 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 da infância ali na época que eu criei o Valão era Harry Potter é uma coisa que eu amava amo até hoje né é Percy Jackson também lia bastante Game of Thrones mas acho assim eu não sei se eles são referência de roteiro o que eu posso falar é que a história ela tem muita inspiração em coisas que eu gostava muito muito na época que era Berserk Naruto e Cavaleiros do Zodíaco mas assim acho que o meu roteiro nenhum dos autores que eu leio acabou influenciando neles em questão de roteiro eu também não posso dizer que tem uma pessoa assim que eu inspiro no modo de escrever roteiro nem nada o roteiro a gente pesquisa um pouco e já está escrevendo né não tem um negócio assim não eu vou analisar os roteiros de tal pessoa recentemente recentemente que eu tive contato com alguns roteiros do Rafael Fernandes da Draco que eu comentei no começo que ele escreve de uma forma parecida com o que eu descrevo nos roteiros então meio que ele é roteirista e faz roteiro para um monte de gente então todas as coletâneas da Draco tem roteiro dele com arte de alguém então meio que se tornou um exemplo que eu sigo em questão de roteiro eu adoraria escrever roteiro assim para Arrodo ele sempre tem um roteiro novo sempre tem o nome dele nas coisas e eu não tenho muito tempo de escrever tantos roteiros mas é uma espécie de referência e de arte para vocês Lucas Léo de arte assim atualmente são os mangás que eu tenho lido apesar de eu não ter tanto tempo agora para ler o tempinho que eu tenho só desenho edito e crio alguma coisa mas tipo Yusuke Murata recentemente eu estou reassistindo Bakuman então gosto muito do Takeshiobata e fora os animes que eu já vi Naruto Nanatsu no Taizai eu gosto do jeito dele meio jogadão assim a arte principalmente no mangá então assim referência tudo que eu leio eu tiro um pouquinho sabe eu absorvo um pouquinho do traço absorvo um pouquinho da técnica então não tem muito muito pontual assim não esse é o cara eu aprendo muito com o que eu leio na verdade no meu caso eu acho que no início eu me espelhava bastante no tipo de arte do Naruto só que por muito tempo eu não consegui manter isso porque a arte do Naruto ela é mais limpa e se vocês já repararam eu comecei a carregar muito na retícula eu não sei de onde que eu tirei isso eu acho que foi depois eu acabei me espelhando bastante nas artes do Catequia ou Ritmo Reborn a autora ela também carrega bastante nas retículas até expressar as coisas eu acabei gostando disso eu tentei tomar como base para sombrear mais e dar mais destaque para sombre e luz eu acabei tomando isso e utilizando nas histórias também acho que é mais esses dois mesmo acaba florando o teu próprio estilo né sim muito bem então o Luke Berre diz que quadrinhos são como vinho quanto mais maturados mais saborosos isso quando não passa do ponto né você vê pô esse roteiro aqui eu deixei tão temporado e que porcaria que é isso eu tô com 90 anos e não fiz troço é eu lembro essas historinhas de balão aqui que eu fazia eu falo gente como que eu escrevia isso e eu achava isso demais sabe hoje eu dou risada dos diálogos pastelão de cavaleiros do zodíaco do mangá era o que eu fazia aqui tipo ó eu vou te dar um soco com a minha mão direita olha eu vou desviar de fazer isso caraca o Fernando Muniz disse que tá fazendo uma HQ agora pra facilitar ele compartilha o sketch no drive com o roteirista aí página por página eles vão tirando dúvidas aí já é se adaptar a tecnologia né sim é isso é isso é uma boa forma de trabalhar ainda mais ainda mais hoje em dia né que tem internet a gente não tocou nesse ponto né já pensou daqui uns 20 anos atrás uns 20 anos atrás tinha que enviar por carta como é que como é que fazia sabe caraca eu não fiz era assim mesmo por carta não era caraca eu lembro acho que eu eu vi uma live do Mike Deodato falando que demorava sei lá uns 3 meses sei lá pra poder mandar os 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 rascunhos pro roteirista lá dos Estados Unidos o editor aí depois tinha que quando chegava chegava já atrasado ele tinha que correr carta final eu falei cara que maluco imagina se os correios imagina se os correios fossem como são hoje né já pensou estraviar os rascunhos do carro acho que ele ainda tava no capítulo 1 ainda o William perguntou qual dupla de roteirista desenhista vocês estão acompanhando atualmente ou mais gostam tem algum de vocês brasileiro ou do lado de fora acho que vale pros dois brasileiro eu acompanho um um Fábio Jess um Lucas Jess ah é é verdade pra falar disso ainda tô devendo o desenho da fanart da personagem principal de de repente chove eu não fiz ainda mas assim uma dupla de roteiristas desenhistas que eu gosto é o Tsugumi Obi o Takei a Shobata é isso aí é isso aí eu vou ter que manter a mesma frase dele também verdade ah é claro além também de uma dupla aí Joe e Léo também que acompanham gente boa esse cara gente boa esse Joe eu não vou muito com a cara dele não é gente boa ele corta nos mangá ali de vez em quando é parei de acompanhar o canal dele e ficar nu em alguns vídeos tudo bem esses vídeos são bons maravilha o o Winsu disse que a gente é como Machiro e Shujin agora que eu me toquei Machiro e Tio Jin é verdade é um verdadeiro psycho e Michel disse que uma grande força em referências é a Disney, Pixar, né? Onde todo filme deles tem referências a filmes antigos e futuros. A gente tá falando sobre as referências e easter eggs dentro da história e tal. É isso quando eles não fazem os filmes no mesmo universo e até hoje tem teorias de que é tudo no mesmo universo e as referências encaixam uma na outra. Verdade, verdade. A verdadeira teoria Pixar, né? Tem gente que desenvolve aquela timeline gigantesca, encaixando Monsters S.A. com outro por causa de uma referência que tinha em algum lugar. Pois é. Isso é legal. Tem vídeos disso, né? Né? Eu ia Pixar. O 115 perguntou se ele pode fazer o Onishot com duas páginas em uma folha só ou tem que fazer em uma só. Acho que se você fizer cada página em uma folha você consegue detalhar mais, né? Não fica tão pequeno o desenho. Por isso que a gente usa uma página uma folha pra cada página, né? Pra ficar maior a área de desenho ali. O Cartoon Cine Jumballi perguntou se a gente já imaginou desenhar duas séries de GB ao mesmo tempo com pera de cidades diferentes. Não? Não. Eu nem sou desenhista. Absolutamente. O Lucas já fez isso. Mas assim, uma série e o Onishot esporadicamente, né? É. É mais tranquilo. Agora manter duas séries em atividade simultânea e entra em parafuso. Eu e o Lucas a gente é testemunha, né? Tipo a parte do roteirista é até mais fácil, né? O Fernando Costa, por exemplo ele tem vários roteiros que ele vai escrevendo, né? Porque escrever querendo ou não é um pouco mais rápido, né? De se produzir, né? Desenho demora bem mais. Então eu poderia talvez manter duas séries três escrevendo roteiros assim daria trabalho, né? Porque com a minha rotina é difícil mas isso porque eu sou editor. Se eu não fosse editor eu fosse só roteirista conseguiria. Agora manter desenhando duas séries é nossa só Jason Santos mesmo ou Edson Massaquino. que são as máquinas da equipe, né? Nossa é uma chimas. Exatamente. E o eu não dou nem quanto valor. Você tá doido, mano. O o Lucas é testemunha porque quando a gente tava fazendo quando a gente começou o estúdio a gente criou o Talento FC criou o Jack Dynamite criou De Repente Hoje tudo de uma vez. E a gente fez o capítulo um de tudo. E aí falou não, não dá certo isso, né? Não vai terminar nunca. Aí a gente decidiu focar no Talento FC e foi até acabar. Aí acabou o Talento FC e agora? Vamos focar no De Repente Show. Então tá indo De Repente Show. A hora que acabar ele a gente volta pro Jack Dynamite que a gente criou lá atrás, né? Então meio que não dá pra manter mais de uma série ao mesmo tempo. Até os manchotes tá difícil de manter ao mesmo tempo porque eu tô em dívida com páginas que eu tenho que editar ainda. Acho que tem um manchote inteiro acho que umas 30 páginas que eu tenho que editar terminando de repente o jogo agora tá começando esse. Se duvidar é capaz de ainda fazer algum outro manchote vai ter mais páginas em dívida. Pois é. Dá um tempo nos manchotes aí pra dar certo. Não vamos falar de dívida não, gente. Pelo amor de Deus. Eu tava devendo o valor desde ano passado. O Valdo Ars ele diz que tá aprendendo a fazer mangá até hoje. Logo você. Por favor, né? O Valdo é um comediante um piadista. Não é mesmo? O Luke diz que parcerias são como casamentos e os quadrinhos são os filhos, né? Fazendo continuando a nossa analogia ali. O Cartoon Center de Jumbá lhe perguntou pro Léo se você ouviu o pedido que ele fez no Instagram. Já compreendo aí, ó. Que isso, gente? Que isso? As minhas dívidas aparecendo aí. A dívida. Falou de dívida? Não vai, não fala de dívida. Devo ou não é? Eu pago se puder. Vou ver lá, meu camarada. Vou ver lá. É porque eu tô realmente muito atarefado, cara. Não é fácil. Eu tô com a minha meu sketchbook ali anotado, todos os desenhos que quando eu fiz a live lá com o Joe eu falei, desenho o Toffin, desenho não sei o quê. Tá tudo anotado ali. Não consegui desenhar ainda, mas vou desenhar. Preciso entregar logo esse balão, cara. É, vocês não querem capítulo, então deixa o menino fazer terminar o capítulo. Tá quase já. Tá quase. Verdade, verdade. Setapas que nice. Eu vou dar uma acelerada no chat aqui pra gente finalizar. Já deu uma hora e meia de live aqui, né? As perguntas estão basicamente aí nesse mesmo assunto, então acho que tá legal de finalizar as perguntas aqui. O... do 115 perguntou pro Lucas, os jogos vão ser para o PC ou pro celular? Primeiro eu tô tentando acostumar com a parte de desenvolver pra PC. Se encaminhar bem e eu ver que vai ser fácil fazer a transição, a gente pode pensar em alguma coisa pra celular também, mas eu vou tentar primeiro montar esse projetinho do De Repente Show. Fazer tipo um começo curtinho pra ver como é que vai ser o feedback. E aí vamos ver o que vem pela frente. Vamos bombar De Repente Show na Steam lá, pessoal. O Joab... Hã? Game of the Year. Não é, mano? Já pensou? O Joab comentou o primeiro mangá que li foi Bleach. Eu tinha 16 anos. Depois de um ano eu desenhei meu primeiro mangá com o Bruno Severo. Desenhei em uma semana pra publicar no site de Pezzini. Nunca desfizemos a parceria. Caraca! Parceria duradoura aí. Que legal. Que legal mesmo. O Rosendo. O Lucas é top. Sabe até fazer jogos. Olha aí, tá vendo? Muitos conhecimentos. A parte de jogo eu tô tentando. O Patrick perguntou se os mods de Castlevania se os mods de Castlevania são Curse of Darkness. Ah, sim. O tipo de Castlevania que eu tô tomando como base é mais ou menos esse. O Age of Sorrow ou o Curse of Darkness. Não, pera. O Curse of Darkness qualquer. Eu não lembro. Eu não sei. Eu sou uma ligação. É mais o... É mais o tipo o mod de Metroidvania, sabe? O Metroid, o Symphony of the Night, o Age of Sorrow, o Dawn of Sorrow. Tipo, é mais ou menos essa base que eu quero ter pelo que eu tô montando. Beleza. O Fernando Muniz perguntou se vocês já pensaram em fazer animações sobre as HQs e o que pensam sobre divulgar em forma de animação. não só já pensamos como a gente pensa todo dia, o dia todo, mas... É... A animação, a gente não é especialista, né? E na equipe hoje não tem ninguém que consiga fazer grandes animações, assim, né? Tipo, tem uma pessoa ou outra ali que mexe com animação, o próprio Renato do Oshente, o Alexis Portugal, eles sabem a base da animação, mas é um negócio que demora muito pra fazer, né? E eles têm os quadrinhos deles, então se chegar aí uma empresa que faz animações, né? Algum canal que faz animações e tal e queira produzir animações dos nossos quadrinhos, opa, chega mais aí, né? O Valon tá disponível, viu, gente? O Valon tá disponível aí, ó. Estamos aceitando. Pois é, aceitamos. O Fernando perguntou em questão de divulgação e reconhecimento de trabalho, vocês preferem publicar uma minissérie primeiro como webcomics ou um quadrinho autoral pelo Catarse, isso é na primeira publicação. Acho que você tem que começar de baixo, né? Começar fazendo coisa curta até pra ficar mais fácil de trabalhar, né? Hoje eu vejo que o estilo da action é muito bom em você primeiro lançar um one shot, ver como que vai ser a aceitação do público e aí depois lançar uma série e depois você ter o encadernado. Eu acho que, assim, a melhor forma de você conquistar um público, de você chamar atenção com a sua obra e aí sim você ter uma certeza de que pode ter uma procura por um encadernado. Eu acho que é muito arriscado você já querer lançar um encadernado assim de uma vez. Apoio. O Ryojin diz que já disputou com o irmão dele quem desenhava melhor. Hoje ele não desenha mais e eu continuo tentando. Já venceu essa aí, Ryojin. É tudo modesto, né? Esses artistas aí. O Cartoon Scene de Jumbal perguntou para o Lucas já pensou em criar um jogo da action baseado no Super Smash Bros? Então, é uma das ideias que já passou. Tem aquele modelo... É uma plataforma também, o Mugi, né? Que é famoso e todo mundo monta, tipo, bota o Scorpion pra lutar contra o Goku, sabe? Eles pegam aqueles sprites, pronto. Aquilo ali também dá pra modelar e fazer um jogo parecido. O Joab falou isso. Fazer um Mugi das obras do estúdio. Sim. É que aí entra naquele problema também da quantidade de sprites, né? Ou se a gente não tomar como base um segmento de sprites pra fazer, tirar tudo do zero demora muito, sabe? Pois é. Tem um tempo que custa muito dos artistas. E o Rosendo diz que também faz jogos. Até ajudaria, mas estou desenvolvendo outro no momento com a minha equipe. Fica tranquilo, cara. A hora que chegar, a hora vai chegar, né? Quando der certo, vai dar certo. O Patrick perguntou, pergunta rápida pro Joey, você planeja dar um final distópico pra Valon? Eu apoio a ideia de ter dramas mais ousadas. Saiba que estou torcendo pro Eren. Ah, eu também estou torcendo pro Eren. Aqui, ó, cá entre nós. Vamos colocar na cabeça que o autor não vai fazer o Eren ganhar. Então, a gente já vai ter que se contentar com o final que parece distópico, mas não é. Eu não sei se... Não que eu não sei de não saber como vai ser o final da história. Eu já sei. Eu não sei se vocês vão considerar distópico, mas os acontecimentos do final vão ser bem diferentes do que vocês estão acostumados a ver em obras. Tipo, O Revolucionário, né? vai ser um final vai ser um final diferente. Vai ser um final diferente. Só isso que eu posso falar. Deixa na expectativa aí. Se vocês quiserem, tem Valon lá pra ler. Pois é. Vamos ler nos cinco capítulos aí que saiu. Tem no nosso site. O Douglas Krauss perguntou se já pensamos em publicar Light Novels pela Action. E não pela Action, não, porque não é a proposta da revista, né? A revista é pra quadrinhos. A gente já pensou em fazer uma revista onde publique capítulos de Light Novels, mas aí teria que ter alguém que cuidasse desse projeto, porque este editor aqui não tem mais tempo. Se aparecer algum editor novo na equipe aí, quem sabe pode rolar algo assim. Daniele Candelaria, aqui da Califórnia, Estados Unidos, manda um abraço aí para o talentoso artista Léo. Beijo, é minha tia, é minha tia, mora lá nos Estados Unidos, está vendo a gente lá. Ela falou que ia colocar lá em todos os dispositivos lá para poder ver a gente lá. Muito bem. Um grande abraço, minha tia. Beijo. Obrigado pela presença aí. Emina Sam perguntou se o De Repente Shoujo terá um et? Emina Sam, quanto sabe que você tem? Eu tenho, eu tenho, talvez. Está dando para ver uns negócios aí, ó. Pelo amor de Deus, gente. Talvez, né, mas nada muito Yuna Sam Talvez, mas não intencional. Gente, não é a proposta da Action ter um Yuna Sam, como o Fábio falou. Deus me livre, você é louco. O Valdo diz que tem dificuldade em fazer roteiros para os outros, mas sempre cria vários para ele mesmo, que só ele entende. Normal days. Normal days na life de um roteirista. O que falta para a gente começar a trabalhar com livrarias e bancas? Falta uma distribuição competente no país, né? E outra, que trabalhar com livraria e banca, você precisa ter uma tiragem grande para compensar a venda em quantidade, porque a livraria ela não compra pelo preço que você vende, ela compra por um preço muito mais barato, então você acaba não compensando se você faz tiragem baixa. Para a gente não compensa. Até vender na Amazon a gente já sai um pouco no elas por elas ali, não dá lucro vender na Amazon hoje com a tiragem que a gente tem. Mas, conforme a gente for crescendo, aumentando as tiragens, com uma distribuição competente, a gente vai chegar nesse patamar aí. E nas bancas eu não digo, porque até a gente chegar lá, acho que as bancas já não existem mais, mas livrarias aí pode rolar. o Fernando fez a mesma pergunta que a gente já respondeu. Olha lá, 115, quais são os materiais que vocês recomendam? Léo e Lucas aí, que usam materiais. materiais mais baratos, né? Material de desenho costuma ser um pouquinho mais caro, principalmente se você quer ter uma qualidade melhor. Mas, Lucas, você tem algum material assim, básico? Tipo, lápis da Pabra Castel? Então, eu acho que essa parte vai focada mais em você, porque como eu faço mais da metade do trabalho no digital, eu trabalho só com lapiseira, grafite e borracha. Ah, tem isso, né? Você é mais do digital, né? Então, você usa mais variedade de, tipo, marca de nanquim, talvez, marca de tinta? Cara, tipo, depende do material que você for utilizar. O básico do básico é lápis, borracha, pode ser o da Fábrica Castel mesmo, a marca mais barateira, assim, que a gente tem no Brasil. E... caneta nanquim, pô. Essa aqui, eu acho que é uma das mais baratinhas, da Micron. Ah, eu tinha uma dessas, as minhas já foram. Então, para fazer a arte final é uma maravilha, né? Porque eu uso bico de pena, né? Então, é mais difícil de achar, tem alguns sares, mas, de vez em quando, fica fora de estoque. Então, assim, caneta, nanquim, lápis, borracha, é... acho que é só, cara. E papel, você pode pegar um papelzinho um pouco mais, uma gramatura mais grossa, né? Tipo, de 140 para cima. e aí vai do seu gosto. Se você ficar um papel mais ondulado, mais liso, entendeu? Régua para você fazer os quadros. Para fazer, o primeiro mangá está maravilhoso. Não vai custar tanto. Muito bem. Inclusive, já é uma dica aí para o Link Hell, o jogador de cartinha. Ele pediu dica aí, dica para quem está começando a desenhar, né? Você já deu as dicas de materiais, né? E a dica dos roteiristas é escreva e desenhe, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Mas a gente quis dizer que faça, né? Você está começando, deixa as procrastinações de lado e produza, né? O principal passo para você chegar mais longe é você fazer. Porque o quadrinho não vai se desenhar sozinho, né? Inclusive, a primeira página ali do Onishot que eu fiz com o Rafael Munhoz, o Braco Man, né? Que conta a realidade do quadrinista brasileiro, né? Ele fala isso, né? O quadrinho não vai se desenhar sozinho. Deixa eu até abrir a página aqui. Está na capa do Braco Man aqui, né? Na primeira página, ó. Deixa eu tirar o comentário aqui. A gente fez, né? Eu e o Rafael fizemos essa espécie de sátira aí do Braco Man, né? E o mangá não vai se desenhar sozinho, né? Se você ficar procrastinando igual esse rapaz aqui da tela, seu mangá não vai sair, né? Mas é, comece. Não queira fazer uma história one piece da vida, né? Começa com histórias curtas. História curta. Onishot é a melhor forma, né? É, sem dúvida. Faz umas 15, 20 páginas ali, testa aí, faz outro. O Michel comentou, eu acredito que quadrinhos são uma espécie de sonho que podem se tornar físico, onde quando se termina, outros conseguem sonhar o mesmo sonho. Isso valendo para a dupla que desenvolveu e para o leitor. Falou bonito, Michel. Muito bem. O Douglas Krauss, ano retrasado, estava trabalhando com telemarketing. Daí, como eu não tinha nada para fazer, enquanto eu não recebia ligações, comecei a escrever histórias. Eram cinco histórias diferentes, uma por dia. Caraca. Caraca. Aí sim, hein? Muito bom, cara. Vamos botar em prática aí essas histórias, hein? O 115 perguntou se a gente faz reuniões no Zoom. E a resposta é não. A gente faz no WhatsApp mesmo. Quando precisa fazer alguma reunião mais urgente do estúdio, a gente usa o Google Hangouts. Mas é bem raro. Bem raro mesmo. Eu acho que eu nunca participei, eu acho. Acho que nunca teve, né? Reunião assim, pesada. A gente fazia mais quando o Ed estava na equipe. Aí eu acho que vocês não... Quando a gente fazia, eu acho que vocês não tinham começado o Valon ainda. Faz muito tempo. Mas recentemente a gente fez acho que duas o ano passado. Uma foi com o Giovanni e o Rafa por causa dos eventos e tal. Enfim, poucas vezes. Mas tudo no WhatsApp já resolve, já. Já resolve, é verdade. William Silva, se vocês pudessem escrever, desenhar um capítulo para uma outra obra em andamento, qual seria? Eu queria arrumar o Paradox Ghostwriter. Eu queria arrumar o Hungry Joker. Ah, é verdade, Fábio. Você pega o Hungry Joker e eu pegava o Ghostwriter. Boa, boa. O Cartoon Sand de Jumballi diz que provavelmente vai desenhar duas obras ao mesmo tempo. E claro, tem que ter felicidade do Gibi. Bimestral e eu acho que desenho rápido. Boa sorte, cara. Eu acho difícil manter duas ao mesmo tempo. Você acaba não se concentrando muito em cada uma delas. Sei lá. É o que eu acho. Nizu Maeiji. O Uni Universo Estúdio. Fábio, na Action Mangaka ganha um ajudante ou ele pode trabalhar sozinho? Ajudante é um negócio que não nos pertence, né? Isso daí não existe aqui na nossa realidade. É claro que dentro do estúdio a gente tem o Paulo Marcelo que é o nosso assistente de arte, né? Então ele pode fazer ali uma arte final quando o artista está na correria. Inclusive ele já fez para a Ingrid, já fez para o Léo. Só que, assim, assistente fixo isso não existe. É bem raro, né? No estúdio a gente não tem, não. O Fernando sobre animação. Eu animo e estou montando um canal que a ideia é divulgar a HQSBR que estou lendo. Quem sabe em um futuro próximo podemos fazer essa parceria. O canal dele aí F Muniz Animation. Vamos seguir, pessoal, que a gente vai fazer essa parceria aí e o Fernando vai fazer nossos animes futuramente. vamos lá. Estou aguardando aí, Fernando. Vamos crescer esse canal aí para poder fazer. Já vou abrir agora e já começar a seguir agora. O Valdênis chegou aí. Seja bem-vindo. Um pouco tarde, já está finalizando. O Valdênis. Cartoon Jane de Jumbali. Já pensou se a obra da Action tiver o Eti mais apelativo? Já pensei e não quero. Por isso que não tem. Eu acho que... Eu aceito o Eti, né? Mas não é que seja proibido ter, né? Inclusive, quando tem alguma obra que já está sendo publicada, eu permito. mas, assim, se for uma obra tipo Tilo Averu, que é só Eti, pelo Eti mesmo, né? Praticamente não tem roteiro, é só apelação. Esse tipo de história, eu acho que a gente não tem muito, assim, a ver com a nossa proposta, né? Por mais que... Por mais que a gente publique diversos gêneros, eu acho que esse tipo de material não casa muito com o que eu quero para a revista. O Demon Hunter tinha aqueles bem leves, né? Tinha. Os Etis bem leves. A May, né? O personagem lá, vira e mexe, ela estava de sutiã e calcinha, mas, assim, nada tão apelativo quanto o Yuna Sun, por exemplo. Que é May sem noção, né? Ah, May sem noção, você está sendo generoso, né? Douglas Silva, já pensou na ideia de fazer um HQ original próprio para o canal em formato de vídeo? Acho que seria legal. Eu já pensei, seria muito legal, mas dá muito trabalho, cara. O Pablo teve essa. Eu pensei, mas acabei não fazendo. Pois é. Grande parte das coisas que eu penso, eu acabo não fazendo. Porque, assim, hoje eu levo o canal basicamente a edição é tudo eu que faço, né? A maioria dos vídeos também sou eu que gravo. Então, eu já dedico basicamente dois dias da minha semana ao canal. Hoje, que é live, e na segunda eu edito os vídeos da semana. Se eu pegar vídeos mais complexos para editar, eu não edito os quadrinhos. Aí a gente não tem o que lançar. Então, quando a gente tiver uma pessoa que edite os vídeos para a gente, dá para fazer algo mais elaborado. Até lá, vai ser só vídeo eu falando mesmo desse gordo fazendo review de quadrinhos. Mas essa ideia é muito legal. Inclusive, a gente tem no canal o Vomick, né? O quadrinho falado aí do Suri Blade, que é o primeiro capítulo que a gente fez ali uma ideiazinha, né? Tem um teaser também do Jack Dynamite, desse mesmo molde. Seria legal, mas dá trabalho, né? Eu queria poder colocar em prática várias ideias que eu já tive, assim, mas... Enfim. Eu também. Esses dias eu estava escrevendo uma história ali que eu falei assim, ah, isso aí só vai sair daqui a uns mil anos. Eu tenho, ainda mais que eu que mexe com criação, né? A gente mexe com criação. A gente não consegue ficar parado. A gente sempre tem umas hipifanias de ideia e você tem que botar no papel, quem sabe no futuro você usa. E aí eu vou desenhando várias outras coisas também. O Universo Studio, vocês vão fazer um livro do autor onde ensina a fazer roteiros, arte e até roupa e cabelo? A gente não tem planos para isso, mas o Jason Santos aqui que trabalha com a gente, ele lançou um livro pela Criativo. É. Ensinando a fazer quadrinhos. Tem disponível na loja dele, inclusive. agora produzido pelo estúdio a gente não tem planos para isso não. Inclusive, a gente está engatinhando nessas coisas ainda, né? Por mais que os autores aqui sejam de excelente qualidade, acho que ainda falta aí alguns anos de experiência para que a gente possa fazer um livro chefiado pelo autor, né? Enfim, um livro didático aí. Um passo de cada vez, né? Sem dúvida. Verdade. O Link Real comentou que os caras estão querendo chimoneta na Action. Você conhece chimoneta? Já assisti com o Lucas. Não faço ideia. É um negócio extremamente apelativo. Eu acho que por nome eu sei o que é. É uma guria que usa a calcinha na cabeça, assim. Ah, vixi! é aquele da sociedade das roupas íntimas, né? É esse mesmo. Meu Deus do céu. Nem me apresente isso. Não, melhor não. O Riojin perguntou quando vai ter concurso de fanart na Action. Não temos previsão, Riojin. É um concurso que dá um pouquinho de trabalho para fazer, então tem que ser bem planejado, né? Talvez role algum esse ano, mas não sei exatamente quando. O Cartoon Street de Jumballi diz que acha que seria legal se o encadenado do Valon tivesse sobrecapa. Pena que é caro para o orçamento. Tem que manter muito cuidado para não sofrer problemas financeiros. No caso sobrecapa, pessoalmente, eu como editor, eu não gosto muito, né? Então eu não tenho ideia de colocar sobrecapa em nenhum lançamento nosso. Pelo menos por enquanto. Eu acho que a massa pode ficar... Deixa mais caro, porque é uma arte a massa que você tem que imprimir, aí você vai guardar, e agora você vai ler e tem que tirar, e aí a massa. Os que eu tenho com sobrecapa, nossa, se eu pudesse jogar a sobrecapa fora, eu jogava, mas... É verdade, cara. É meio chato, porque eu não consigo abrir e ler o negócio escorregando, assim, tudo dor. eu pego e vou falar isso agora. Não é? É isso aí, O Demon Slayer escorregando na mão toda hora. O Demon Slayer, nossa, a minha sobrecapa está toda amassada já, cara. Eu não quero isso para alguns quadrinhos do estúdio, não. Eu prefiro não usar a sobrecapa. A orelhinha até vai, né? Aquela orelhinha dobrada, assim. A orelhinha necessita ter. A orelhinha é útil. Não é? A sobrecapa... Eu acho que vai demorar umas boas décadas para vocês verem. Se a gente lançar alguma coisa com sobrecapa, vai demorar umas boas décadas ainda, mas é bem difícil, porque eu não curto muito, não. Não, eu acho que a ideia também é tornar o quadrinho o mais acessível possível. E ficar colocando frufruzinho só tem que acarar a margem. Né? O Marcos perguntou como fazer as margens para as páginas. Acho que tem algumas empresas que vendem as folhas para quadrinhos específicos, né? Que tem já as margens ali, mas se você usa uma sulfite normal, acho que é colocar um centímetro, dois de margem, né? É isso, é isso. Você dá uma margem maior para o espaçamento entre a página e a outra, no meio, e aí você faz pelo menos uma margem de corte, né? De sangria para você não na hora de fazer o corte da página não sobra, não faltar desenho, né? Aham. Acho que é isso aí. O Marcos também perguntou, não, quem perguntou foi o Link Hell. Vocês já pensaram em fazer um Discord para a galera se juntar? Olha aí, Lucas. Acho que tem, né? Até na última live acho que eu já tinha comentado também, eu estou tentando montar, estou vendo certinho o que eu preciso fazer, estou vendo com o Fábio como é que a gente vai montar. Está em planejamento. Olha aí. O William disse que começou a produzir uma HQ na quarentena e atualmente está com 105 páginas. É um bom ritmo de produção? Sem dúvida, William. Está no caminho certo. Parabéns. Está muito grande, né, William? Por favor, William. Eu vou dar uma acelerada nas perguntas agora para a gente finalizar, tá? O 115 perguntou se eu for participar da Action e tiveram 11, eu vou ter que assinar algo? Não. A gente não tem limite de idade. Gabriel Silva, o prodígio da Action. Sem dúvida. Começou com 13 anos. O Valdo disse que a galera da Action é show, vou me esforçar para fazer algo de qualidade para a revista. Estamos te aguardando, Valdo. O Ian Felipe perguntou quando vai ser o próximo concurso da Action. 2021. Eu não sei o mês exato ainda. 2021? Eu não sei. Eu não sei. Porque normalmente é no final de cada ano, né? Mas esse ano eu acho que eu vou deixar um pouco mais adiantado. Mas eu não sei exatamente quando. Quando for, a gente vai divulgar aqui nas lives, tá? Tá de luva ainda? É. O Luke Berry Ele comentou que o on-shot O Vazio teve 10 páginas. Então pode ser menos de 15. Na verdade, Luke, O Vazio ele não foi o primeiro on-shot do autor. Ele já tinha publicado The Sky antes que tem 35. Então, depois que o autor publicou o primeiro on-shot de 15 a 35 páginas, aí ele pode fazer a quantidade que ele puder, que ele quiser. mas o primeiro tem que ser de 15 a 35. O Cartoon Street de Jumball diz que é só tirar sobre capa pra evitar o escorregamento. Mas aí amassa. E ele diz também que acha criativo, pois quando tira sobre capa parece outro desenho. Realmente, isso é interessante. Mas a minha, o meu gosto de quadrinho é não ter sobre capa. Então, como eu sou o editor do estúdio, eu prefiro não colocar isso nos projetos. encarecer pra depois amassar, né, eu acho que eu não gosto. Eu acho que é assim, um negócio que é tão mais bonito que sobre capa é um verniz localizado, sei lá, um brilhinho na capa, um frufruzinho aí, do que uma sobre capa. Sem dúvida. Prefiro também. Emina San diz que vai sonhar com Etty na Action. Um dia ele chega. Caraca, que sensação é essa pelo Etty, meu Deus. Caraca, maluco. Esse menino tem que te... Eu não vou falar. Não vou falar. Eu ia falar igual, mas... Anoal. Anoal se dá a idade, irmão. O Jet Fidedis diz que está hoje só no Ghost to Read. Boa live. Obrigado, Jetis. Que bom saber que você estava por aí. E o 115 fez a última pergunta aqui. Qual o mangá que o Gabriel Silva fez? Ele começou com Accidental Power Heroes na primeira edição da Action. e foi encerrado em cinco capítulos. Depois ele fez o Máscaras da Humanidade que terminou em oito capítulos. E depois ele fez também outros on-shots para as coletâneas do Harmony HQ para o Aventuras Cotidianas. Ele participou delas também com on-shots. Nossa, o Epístola lá dos Gabriels. Muito bom, gente. Ficou bem legal mesmo, né? Bom, cheguei na última pergunta aqui. Vamos encerrar então por aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. Obrigado por vocês terem aparecido aí nesta noite de terça-feira. Obrigado aí pelas presenças ilustres do Lucas Jesse, o Léo Porto e o Joey do Mangatou. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal, né? Faz tempo que vocês não apareciam. Verdade. E o Valor está participando da live aí também. O Valor também. Obrigado pela presença, Valor. Vamos mostrar como é que ficou aí. Olha aí. O Valor falaria assim, foram duas horas desperdiçadas da minha vida. Live inútil. Só quer treinar, gente. Enquanto uns pensam em etes, o Valor só pensa em treinamento. Então... Está treinando no desenho, inclusive. Ah, é. Então é isso. Se você gostou dessa live aí, deixa o seu like, que ajuda aí o YouTube a entender que nossas lives são interessantes, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vai conhecer lá o Mangatube caso você não tenha vindo de lá, né? Acredito que a grande parte do público aqui veio do Mangatube, mas se você não veio de lá, vão para lá também, que o conteúdo é excelente. O Joey é um dos maiores jibitubers aí, animitubers do Brasil, né? O número de inscrições ali não mente. Cara... O mais bonito, o mais bem pago. E se vocês não conhecem o Mangatube, se inscreve lá e eu deixo aí o disclaimer para vocês irem direto no vídeo lá do Joey's Mangas Awards lá, que ele dá premiação todo ano para os melhores mangás do ano. Você já vai lá e já conhece o canal através desse vídeo aí, que é o que eu anseio aí o ano inteiro para assistir, né? Os vídeos de leitura também, a hora que sai ali a notificaçãozinha, eu já vou lá e já assisto. Muito bom mesmo. Então, é isso aí. Conheçam lá o Mangatube, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer mangá em parceria, porque a hora que você encontrar a sua parceria favorita aí, sua cara metade, o negócio vai fluir bem, igual flui para nós aqui. Beleza? Vou ficando por aqui, então. Muito obrigado, Lucas, Leo, Joey. Você quer deixar uma última mensagem aí para a galera que quer trabalhar em dupla? Deixa aí uma mensagem rapidinha a cada um. Faça uma história, treine, se desafie e vai se especializando cada vez mais. E como eu falei, se você já tem uma história, não desiste dela. Se é o seu sonho publicar, independente de quando for, continua persistindo. Compartilhe da mesma ideia que o Joey e para os desenhistas de plantão, pratiquem, pratiquem e pratiquem. É isso. Lucas? Insistência, continuidade e persistência. Estamos muito coach, né? Não é, mas... Pois é. Dõe um superchat aí para a gente. Coach de quadrinha. E vão lá ler o Valon e o De Repente Shoujo, viu? Verdade. Isso aí. Capitão. Então, boa noite, até mais e até terça que vem. Tchau!